Bem-vindo a gangue do nobre, sabe que nós tem talento, o Rafa vai pegar você, nunca passou sofrimento, vai, eu não sou, que já fui do movimento, vai, toca aqui pra tu ver, se você tem argumento, vai, Highlander, comédia, roubamos os teus aís, tá bom. Com essa introdução, é, o Whindersson Nunes 2017, a gente começa, ai, me deu até ânsia de vômito, acabei de tomar um whey protein, me deu ânsia de vômito. Tá, as melhores rimas da BDA há 8 anos, olha se não é o Rafão, inimigo do hype, isso aqui já faz duas semanas, batalha de rima, você tem que ver quando sai na hora, e eu tô vendo duas semanas depois. Mas eu sou fã da batalha de rima, eu teve um tempo que eu tava tão viciado com assistir a batalha da Ana Rosa, batalha do, do Paulão Ratazana, batalha da, do Morro, da, 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 mano, assistia todas as batalhas. E hoje a gente vai ver aqui, juntinhos, eu e você, as melhores rimas da BDA há 8 anos. E é isso, vem comigo, embarca comigo, não tem edição hoje, porque mandamos embora o editor, Casagranda tá, 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 tá pegando todo o cachê aí do editor. É, e eu vou mandar até uma rima aqui, é, tem seu Rafão, não, não vai mandar rima não. É, e eu vou mandar um, não vai mandar rima não. Não, tá, tá, não tá com o pau dos outros aqui não, meu irmão. Eu tô querendo farmar de cenas, eu já nem sei se esse, que é que a gente vai monetizar, porque, é, batalha de rima, tem a parada das, dos, dos, das batidas ali, que tem copyright. Agora você vem falar do, 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 do pau dos outros aí, meu irmão. Ô, WM, o WM que rimou nessa aí, aí falaram que o trio da Devilzinha, que também a Devilzinha entrega muito bem as rimas. O AJ tava, AJ, ele meteu o flow lá do Highlander, já vi muita coisa, né, cara. E ele tava amassando nessa edição também, né, eu comecei falando nada com nada, mas tudo bem. Tonto, edição de aniversário, representa a favela, Devilzinha. Assopramos a sua vela! O que aconteceu premise, moleque? Deixa que Devilzinha tá montando sua levada. Por favor, Alves, rima boa, manda uma. Depois do Nacional, você ganhou porra nenhuma! Cara, a Devilzinha entrega muito, mano A Devilzinha Nas pontelines Ela entrega com muita Muita qualidade, mano As pontelines da Devilzinha Difícil a Devilzinha errar uma ponteline, mano Ou ela vai gastar na putaria Ou ela vai tirar o coelho da cartola Porque a Devilzinha tem sempre o coelho na cartola, meu irmão Na última BD, ela surrou o Shirley lá O que aconteceu com o Shirley? Que não foi? Eu vou fazer meu papel Filho de pelúcia E tá achando que eu chamo ele Ih Ô, Joyce, por que você não fala do nacional? O Kralke até foi pra igreja Depois que te derrubar Ô, 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 ô Gostei que para e um calabonso Ou seja, a sua boca cala Vocês notaram que do nada ele ficou nervoso Se não me engano Eu sou horroroso Pode ser verde pra Devilzinha Eu podia gritar Mas vou te matar na calminha Ô, 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 ô Porra! Isso aqui eu chamo de Fatality Não, não foi Fatality Mas foi um combo hit Ultimate Ai, cara, eu já vi isso aqui, mano Mas isso aqui nem vai cair o vídeo, mano Isso aqui é pra maiores de 18 anos O que o Brenos fez com o Samuel aqui É pra maiores de 18 anos, mano Pô, o Brenos pra mim é um dos melhores, velho Pra mim é os melhores Cara, eu sou fã do Apollo Desde antes de ele ser hypado Pra mim o Apollo já era regular JP é pica Guri pra mim é brabo Aí, Barreto é bom também E Brenos Mas aqui, entre esses cinco Se eu pegar Se eu tiver que... E tá vindo, meu irmão Tá vindo e Neo, cara O Neo O Neo também é muita apelação, cara Meu Deus Mano, o Samuel Depois que eu comecei a acompanhar a Batalha de Rima Que eu vi o que que é Eu acho que o Samuel é bom artisticamente, mano Ele é como... Ele se daria bem na música Ele é bom também, mano Mas ele é um cara mais pop, assim Eu acho que na Batalha de Rima Nas pontiline Tem muito cara que é mais agressivo Que ele que entrega mais rima, mano O Samuel é mais teen Mas não é... Mas não... Mano, tem que comer muito arroz e feijão Pra chegar no Brenos No JP No Neo Até no Tavim, meu irmão O Tavim Em questão de rima Rima mesmo Tirando flow e coisa O Tavim entrega muito a pontiline ardida, mano Tipo, o Johnny também entrega muito pontiline O Samuel, eu acho que ele... Liricamente, ele é muito bom Mas musicalmente o Samuel é bom Agora, na rima aqui Às vezes ele... Ele não tá tão afiado Quanto essa galera que tá muito no auge hoje em dia Só que esse cara não é adulto Ele nunca vai pro viaduto Eu ia te responder Só que eu não falo com substituto O Brenos, pra mim, é o que tem mais presença de palco também Que ataque de merda você fez Perante o João Nego vai sair Rima, culture, flow e neutral Conseguiu entender o que você tá fazendo aqui Mas aí você fez metade do que eu fiz Fez metade do que eu fiz Olha como eu vou rimando Eu já assemelho Mesmo que a minha ausência Eu fiz metade do que você fez Olha que eu só vim com a metade do cabelo Oh! Mano O Brenos acabou com a carreira do Samuel aqui, véi Mano Pra quem não entendeu a referência, né Se você acompanha a Batalha Dima, você sabe O Samuel fez aquele flow assim, né Alguém conseguiu entender o que essa mina tá falando O que esse cara tá falando E aí, eu acho que foi esse flow que rendeu uma música E na música que ele encaixou esse flow Tem uma parte que fala assim, né Como é que eu vou explicar que essa mina é muito gostosa na cama Ela dá até um mortal pra trás, 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 trás Aí o Brenos falou assim Você rimava bem, mas foi anos atrás, trás, 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 trás Que flow do caramba Quer dizer, que pontiline Tropa, se liga nessas obras de artes aqui que eu tô lançando pra vocês As estampas da Rapto estão absurdas em promoção de lançamento Se você curte batalha de rime e rap, precisa conhecer nossa loja Dá uma olhada em como estão essas estampas aqui Reza a lenda que é só usar a Rapto Muito brabo, muito brabo E além da promoção de pré-lançamento, ainda tem o cupom Tura Pra você ter mais 10% de desconto Então corre lá e aproveita pra ficar no Drip Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado Junto com o cupom Top, top, top Vamos ver Ó a mina que ganhou o nacional, fera mesmo Mano, esse é o baiano, olha o que eles falam Eu já vi aquele cara É o Jayaluk? Jayaluk tava Então beleza Foi lá na Bahia Demonstramos destreza Chama Samu Chama Samu Que os mandos do meu trio te mandam tomar louco Eu não vi nenhuma batalha do Jayaluk nessa Narri meu assassino Cê tá fazendo punch Se referindo a hino Remove a minha pedra Me chama pelo nome Se eu subo nesse palco Até o capeta fome O capeta fome, rapaz Cê me expulsou do rig na favela Quando o diabo fecha uma porta Deus me abre uma janela Batalha do metrô tá na casa Essa é a carga pesada Com essa rima fraca Essa punch decorada Tomaram 3x0 Morreram no terceiro Pega o seu caminho e siga bem caminhoneiro Não acabou competição Se eu tiro meu óculos Acabo com a sua vida Eles são os monstrão Eles são peso pluma Fala que é pra que ele vai me matar Mas quando me ver faz porra nenhuma Puta que pariu Esse é meu truco E os moleques de S pegados Se é sucesso de bilheteria Hoje eu sou o malvado favorito Porque eu tô tipo cru Cê tomou no cu Nós é o melhor do Brasil Filho pro trio Minas Vamos roubar o cheque de 30 mil Aqui é o branco É o preto É o japa Que vai tirar o seu título Apanha pro branco da roça Pro preto de gueto E pro do Japão Você se fudeu aqui na minha mão Bem-vindo Brasil Isso é miscigenação MISCIGENAÇÃO Yeah Yeah Eles falaram do trio Melhor a gente que inovou Do que eles que repetiu Isso é batalha Ou parece Essa de bater o chinelo no chão Meu irmão Pelo amor Pelo amor de Deus O que que os caras tão fazendo aqui Meu irmão O que que esse trio tá entregando E sou fã dos três antes de ser modinha Tá bom Sou fã dos três antes de raipar Vocês vão falar Ah Rafão Modinha Sou fã dos três antes de raipar Tá bom S.A.T.V. Globo Que a surra neles mano Vale a pena ver de novo Mas você nunca bateu em nós De novo De novo Mas você nunca bateu em nós Cara Não Acho que não Agora eu nem preciso falar do magrão Aqui o trilha começa aqui O trio que faz e fala é campeão Você quis até falar de estadual Você se acha muito Mas o mundo não gira em torno do seu umbigo Ganha o estadual Lidera o ranking anual A temporada anual Em vez de ver e falar comigo Mas lidera o lidera O trio dá muita marra Vai tomar um 3 a 0 Maior campeão do ano E tô fazendo tudo Que não fez aqui esses mano Ae cê perdeu pro japonês O origambo trabalhou dobrado E fez tudo aquilo Que cê não fez Dá pra fazer uma hora Só de fatal A gente desse trio aí O Apolo botou bagulho no bolso cara Mas daí o Tavinho rimou pra caralho O Neo Regularzíssimo Não erra uma Que trio a pena do caramba Tá louco Esse é o Falcão meu irmão Falcão do girassol Bacana Débil Falo repito Você não é uma bandeira Você é uma savana Se nós é o trio do povo É que nós fez por merecer Eu me sinto Thanos E eu vou te contar o segredo Se tu é o universo Eu sou o Estralar de Nego Estralar de Nego O Jota não tem pra bater Nas pontes também não O JP aqui Meteu a rima do Thanos Esse cara é miserável Também né mano O que o JP rima Não é brincadeira não Tá bom rapaziada Mas o Thanos Ele quer destruição Mataram minha família Eu quero a salvação Me chame de bem Tô matando esse rei Quero a destruição Shira Tensei Ah agora eu gostei Lembrei do Rafão Mó do Deus O que o AJ rimou Nessa BDA Há 8 anos Caralho O AJ Tá pegando um nível Que tá chegando Nos pica O AJ tá chegando Nos cara O cara mais Bang Bang da parada Tá ligado Tô te entendendo mano É flor Bem me quer Mal me quer Bem me quer Olha só o girassom Tá debaixo do meu pé Bem me quer Mal me quer Bem me quer Mal me quer Você vai me assistir Sentado Pra me aplaudir de pé Se a zona é valiosa Não é mais que a minha mente E minha ideologia Pra cidade Tira dentes Não vou pisar Mas no girassol Não perde a linha Aprende o ditado Que fruta podre Cai sozinha Cadê a fruta caindo Olha seu nome Nesse marmo Cara Eu sei que Eu sou um cara modinho Eu admito Eu acompanho Batalha de Rima Depois que estourou Eu sou um cara modinho Eu não sou da cultura De Batalha de Rima De acompanhar Só que depois Que eu comecei a ver Eu comecei a ver Uns vídeos do Cesar Do Johnny Contra o Orochi Lá na Na Batalha As Antiga Lá E aí eu comecei A me informar mais É aí que eu comecei A ver que Pô O Samuel estourou Estourou a bolha Mas o Samuel Não é o cara Mais brabo Das batalhas Ele é um cara Que ajudou A pegar Um hype Que as vezes Até os caras Que é mais antigo Na batalha Fala que esse hype Meio que deu uma estragada Porque Tipo assim A Batalha de Rima Ela furou a bolha Só que ela perdeu Aquele Aquela parada principal A essência dela Que era Trazer ali As coisas Da rua Ali Da galera mais Ali que ia ali Soltar as expressões Ali do que elas sentiam Na quebrada E hoje em dia Virou uma parada Muito midiática Muito teen Virou uma parada Muito pop E a galera Que é mais Assim Das antigas Não gosta muito Dessa parada Virou uma parada Muito tiktok Os caras raizão Não estão mais Sendo tão respeitados Quanto a galera Que estoura um flow No tiktok Virou uma parada Muito modinha Hoje em dia Mas aí eu comecei A entender Por que Por causa de Por que O Johnny critica Tanto Os caras lá Criticam Da batalha Ter tomado outro rumo O Cante Esse dia falou Que os caras do tiktok Às vezes estouram uma rima E já Já ganha mais público Do que os caras Que pavimentaram a parada Que estavam lá Na quebrada Sem microfone Cantando E fazendo A base Da parada Os caras que tiraram O bagulho Quando era tudo mato Ainda Manda seu salve Manda seu salve pra NASA Eu não vou mandar Um salve pra NASA Na disposição Ele quer me ganhar Usando o meu bordão A Jota me dá o copão Pra melhorar o argumento É o maço Tá deitado Débil Vai lá e bota dentro E essa travadinha Mas que rima cansativa Olha só Olha como os caras Tá improvisando Pra tentar ganhar O Barreto Tá deitando Eu não entendi Sua rima foi uma bosta O trio subestimado Quebrou a casa de aposta Cadê a casa de aposta Sem o somar Que nas costas E só pra terminar Hoje eu me sinto em casa Quer achar que eu venci Deixa a urça Porra Cara Isso aqui talvez foi Foi a batalha mais difícil De declarar o vencedor Porque Todos rimaram pra caramba Né mano E o WM comeu Comeu o microfone aqui Mano Entregou tudo Que tinha que entregar Tá ligado Eu não queria ser jurado Nessa era Nessa hora aqui Porque Cara Esse trio da Débilzinha A Jota Sem querer desmerecer Mas Comparado ao trio do JP Barreto e Curi Que são Muito apelão A galera A galera Tipo assim Botou assim Bom Acho que não passa Mas os caras Jogaram pau a pau Tá ligado Não que a Débilzinha O WM A Jota Não tenha Arroz com feijão Ali pra bater de frente Mas pelo hype em si Pelo que entrega O histórico Né mano Muito difícil ganhar Do Guri Do Barreto E do JP Que é três caras Que não erra Uma a uma Eu sou uma Butterfree Ela é uma Butterfly Ela é uma Butterfree Perdeu pra borboleta Bate nela Guri Porque dois pretos unidos Incomoda muita gente Por isso JP Tenho que te bater Dois pretos unidos Incomoda muito Eu sou sagaz Mas uma Mona Trans Incomoda muito Mas Vocês ganharam rouba no round Só que não reclamou na minha frente Vocês só ganham de nós roubada Vocês não entendem o que nós tem Só que você esqueceu Mudou a vida da sua coroa Só que Tentou rimar com Brenos Agora cê tá à toa Muda a vida da coroa Sabe eu tenho certeza Tô com o Detroit Olha a coroa Na minha cabeça Tá tentando copiar o Brenos No flow de Detroit Ou seu baba-ovo De cabelo roxo Mas cadê o fatality do Brenos Toda a sua carreirinha de bosta Você tem que falar Obrigado pro Brenos Aquela do Chamele Eu gostei também Vermelho de novo Vermelho de novo De meses atrás E eu faço mais Tudo que eu faço é freestyle Brenos agora Cê tá em decadência Cê já passou o momento do seu prime Meio a meio Meio a meio E mano eu sou letal Porque eu sou Tony Calder Lado bem Lado mal Eu dou um veredito Eu já ganhei essa batalha É que minha mãe não deixa Juntar com essa gentalha Olha o Táspio Tá ali meu irmão Cara o flow Foi bem criativo Aqui né Eu sou o Vedita Do meu trio Porque eu vou ganhar E a premiação É bem mais de 8 mil Não aí o Napa Que falou Melhor do que E perder a batalha E mandar riva Clichê É que eu sou O Maddie Boni Se você falou Verdade Três otários Aqui Vou te transformar Em chocolate Vou te tomar Olha o Golt Cara o Tavinha Eu sou fã do Tavinha Tavinha é muito bom Tavinha é muito bom E tem 16 anos só Se você pegar A cima dele Lá com 10 anos de idade O cara No cordão umbilical Da mãe dele Já usava de microfone Pra mandar rima Mas relaxa Que eu tenho outra Pra marcar meu território Eu te respeito muito E você é o bode Mas infelizmente Hoje virou bode E atório Foi o seu parceiro Que falou do JP Você se fode Mano que comigo Ninguém pode Você tá falando Até sobre zoofilia E você tá cometendo Porque tá chupando bode Aí ficou agora Você tá entendendo Gente É porque o O Big Mike O Big Mike Ai mano Eu vou ter que tirar Meu abajur ali Que tá pegando Aqui atrás O Big Mike Ele é considerado O bode Da cena Porque é o cara Que teve mais Mais Títulos Rapaziada Pega a visão Se aí na sua cidade Não tem uma batalha Perto de você Eu tenho a solução Pra isso Eu tenho uma batalha Que é parceira do canal Que isso cara Tá batalhando Melhorar o seu freestyle Eventos foda É de tudo gratuito Eu acho que eu vou começar A entrar pra batalha de rima Cara Eu tô muito hypado Eu tenho um flowzinho Deixa eu mandar um flow básico Aqui ó Base de rap Será que eu tenho alguma aqui? Base de rap Base Aqui ó Uma base Atenção galera Aí Vai Não Mas isso é funk Mano Eu quero a batalha de rap Então sério Cara Se você já Puto nunca vai Tira flow no Detroit Mata esse cara no Floyd Eu vou deixar o link Do Discord Da comunidade Da Academia do Free Aqui na descrição E nos comentários Só que quem ganha É quem tem rima E só que você não tem Por isso que eu passo em cima Nego agora eu passo trem Quem ganha é quem tem rima Tá ligado que tá entendido Você não é melhor que eu nem pintado de ouro Quem dirá colorido? Colorido é o amigo tipo LGBT Eu acho muito foda essa base aí, eu não sei quem mandou uma rima muito braba nessa base. Acho que foi o JP, né? O JP falou que pra Jesus a gente tem que dar o perdão para o Judas. Eu penso diferente, atirou nas minhas costas, a minha rima é rara. Judas, eu não dou perdão, eu pego no chão e ainda piso na cara. Caralho, essa porra mesmo. Judas, você me traiu, eu vou matar ou morrer. Judas, eu te perdoo, eu sou melhor que você. Por que você não usa a camisa de Jesus todo dia? Apenas quando vale 30 mil pra ganhar, essa é a queda. Pelo visto o Judas é você, você se me deu por 30 moedas. Sabe por que ele não usa, mano? Eu te falo agora e te cobre. Mano, o outro avião é muito bom, cara. Ele tira, ele tira, ele tira, ele tira. Ele vence e vence. Uma máquina. É por isso que a sua perna treme. E eu nunca fechei com o PM. Entendeu o que nós sentimos? Era para tu passar nem do trio do WM. Isso aí, o Mel também entrega a cada um. Eu vou cobrar resultado. Então vamos que vamos. Então devolve o MVP da BD há seis anos. Os Jardim e os outros ficam assustados. Cobrando resultado. Vamos fazer assim. Então você devolve o round que você roubou. Olha a sua face. Então você devolve o round que você roubou de mim. Aí tô, mano. Isso é uma coisa da hora, a batalha de rima. Como é que eu não conheço? Foda que eu sou modinha, né, mano? Eu só começo a hypar quando é BDA aniversário. Depois as batalhas na ROM, as batalhas da Norte, eu não acompanho tanto. Mas essas, quando o hype há muito, essas de aniversário aqui, eu fico... Eu decoro todas as rimas, tá ligado? Não é qualquer rima. Eu decoro todas, tá ligado? Sou que nem criança do TikTok. Os caras tem que ser muito descolados pra ser batalhador de rima, mano. Esses caras são muito descolados, meu irmão. Esses caras são puro drip, meu irmão. Pô, eu queria, tá ligado? Porra, porra. Não sei, meu irmão. Aí, ó. JP sacou o chassi de grilo e agora, nesse modo, ele fica invencível. Caraca, ô, JP, vamos pro projeto do Cariani, pelo amor de Deus. Que tá num hype esse shape aqui, meu irmão. Vamos desenvolver esse peitoral, cara. Tá perdendo pro Rafão, meu irmão. Tá perdendo pro shape do Rafão. Aí que tá. Vai acreditar, botar feio. Cara, não, mas não tá tão feio assim. Pera aí. Pegou um ângulo ali bem, bem, bem cansado. O JP fica igual um bós quando tá sem camisa, tá ligado? Parece que ele ativou um modo mais avançado, é tipo saninha, assim. Cara, olha o nível de descolado quando ele mandou a última rima. Ele foi caindo pra trás, cara. Olha o nível de descolado dele nessa rima aqui, ó. O bicho é muito descolado, meu irmão. Eu queria ter esse drip. Olha o jogo, o apolo. O cara é descolado pra caramba, cantando, ó lá, ó. Os caras pulam de um jeito descolado, tá ligado? Os caras pulam de um jeito descolado, tá ligado? Eles fez a mesma rima, mano. Você vai chorar fora do mic toda vez que pega nele. Para de ser cuzão. Começa a fazer improvisação. Mota que faz é pico o coração. Mano, a gente já ganha isso aqui. Vocês não falam que odeia a competição. Então ele fica com cinto muito. E o apolo com o cinturão. Por que esse cara rimou? Vai tomar no rabo, meu irmão. Porra, que cara desgraçado pra rimar, mano. O que ele fez aqui, cara? O que esse cara fez? O cara arrebentou com todo mundo aqui, meu irmão. Porra.